Oi, Pity. Oi. Muito obrigado, meu amor. Eu acho que o que você está acontecendo é o próprio. É o que você diz o que sempre acontece. Parece que o que você faz um rádio. Meu Deus, você tem que sair daqui em uma mulher. Vamos, não vai mais ver. É que sim, meu amor, isso é muito bom. Amém. 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 Amém.